Começando mais um High Speed News, sou eu Pedro Rodrigo aqui para o portal High Speed para High Speed TV E no programa de hoje, Fórmula 1, Estocar, GT Open, Eurofórmula e 6 horas de kart e click speed Puxa a vinheta! Fórmula 1, Vestapen bate Hamilton e parte para sua segunda vitória Na Fórmula 1, no GP da Malásia, Vettel se recupera e é quarto Depois de sofrer uma série de quebras e acidentes na temporada 2017 Max Vestapen foi enfim recomeçado O jovem holandês se pôs agressivo na largada Tomou a liderança de Lewis Hamilton e ainda no início do GP da Malásia E partiu para sua segunda vitória na categoria O inglês foi ao pódio e abriu distância para Sebastian Vettel Felipe Massa completou na nona posição Essa foi a Fórmula 1 na Malásia Estocar! Felipe Fraga e Rubens Barrichello vencem na Argentina Fraga e Barrichello foram os destaques da nona etapa da Estocar 2017 Disputada neste último domingo em Buenos Aires Na primeira prova, Fraga largou na terceira posição E superou Thiago Camilo e Daniel Serra em uma única manobra Para sim vencer pela quarta vez na temporada Já na segunda prova, Rubens Barrichello contou com uma estratégia perfeita Para vencer e comover o autódromo argentino Que celebrou a vitória do ex-Fórmula 1 como se fosse um piloto argentino Max Wilson terminou na segunda posição E Rafael Suzuki finalizou o pódio e comemorou seu primeiro pódio na categoria Essa foi a Estocar na Argentina GT Open A Wissex Lambo Galhardo Leva a primeira corrida com Dolby e Morris Eles fizeram isso novamente Assim como em Silverstone no ano passado Os carros da Wissex Lamborghini Galhardo Rex Derrubaram todos Fazendo um uso perfeito das qualidades do poder do seu carro O time de Nigel Mustil conquistou sua segunda vitória no GT Open Com Craig Dolby Que colocou o carro na primeira fila da manhã E a ex-arma jovem da GP3 Seb Morris A dupla britânica venceu o Imperial Racing Lambo Do líder do campeonato Giovanni Venturini Emparelhando com Marco Mapelli e Balfi McLaren De Sean Balfi McLaren E o policial Rob Bell Já na segunda Beirão e Farfus levaram E Tim Levaram Para Telmartin BMW Posições 1 e 2 O Telmartin BMW Viveu um domingo redondo em Monza Tendo um primeiro e segundo perfeitos com Lourenço Beirão Conquistando sua segunda vitória Dessa vez associado ao brasileiro Augusto Farfus Diante dos companheiros de equipe Fran Rueda e Vito Boerweng Que estão reduzindo sua diferença na classificação A dupla jovem está agora a apenas 5 pontos de atraso de Giovanni Venturini Que foi apenas o sexto Deixando todo o drama da luta pelo título Vivo para a rodada final em Barcelona O time espanhol também reabriu a luta na classificação das equipes Já que agora está apenas a 2 pontos da Imperial Racing Essa foi a GT Open em Monza na Itália Euro Fórmula Open Para esquecer Monza Vivacqua busca a redenção Em Jerez No próximo fim de semana O brasileiro Thiago Vivacqua Não vai se lembrar com muito carinho De sua passagem pela Itália Na temporada 2017 O piloto da equipe espanhola Campus Racing Foi forçado a abandonar as duas corridas Por conta de pneus estourados Um em cada corrida As diversidades aconteceram Após Thiago ter sido tocado por seus adversários Tanto na corrida 1 quanto na 2 No autódromo de Monza Vivacqua não conseguiu somar pontos E ocupa a sexta posição no campeonato Que teve o britânico Harrison Scott Definido como campeão antecipado Após vencer as duas provas E chegar a 286 pontos Essa foi a Euro Fórmula 6 horas Clickspeed de Cate A primeira edição do evento Promovido pelo site Clickspeed Realizado no cartódromo Ayrton Senna Localizado no sul da capital de São Paulo Teve de tudo Muitas disputas na pista Chuva Falta de luz Penalidades Mas a vitória ficou com a equipe Sky Clickspeed Júnior campeã Das 6 horas Clickspeed de Cate 2017 Com os pilotos Gustavo Ariel André Magno Rayan Nishioca Com o chefe de equipe Everton Nishioca E estrategista Rodrigo Essa foi as 6 horas de Cate Clickspeed Esse foi o High Speed News Eu espero que vocês tenham gostado Sou eu Pedro Rodrigo Aqui para o portal High Speed Para a High Speed TV Sempre lembrando Curta, compartilhe E comente Todos os nossos vídeos Amanhã As matérias Separadas Do nosso último Raio X Garage Na quarta-feira Temos Papo de Paddock Com Giovanni Almeida Na quinta-feira Temos Raio X Garage Com várias coberturas E sexta-feira Vamos ter aqui O nosso Alucinados por Velocidade Com presença de piloto Internacional Então Fique esperto Na nossa agenda da semana Abraço Até mais Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho